Música Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor. Pedimos a Tua proteção e a Tua unção para esse momento. A Tua capacitação dos céus. Senhor, para quem fala e para quem ouve. Senhor, tome esse tempo nas Suas mãos. Guarda nosso coração, nossa mente, nosso espírito diante de Ti. Nos protege do nosso inimigo e nos guarda dos nossos próprios erros, das nossas próprias distrações. Queremos, acima de tudo, estar em Ti. Senhor, ouvir a Ti. Abre nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esta intervenção, esta ensinança, la hemos titulado, La Unidad Comienza en el Coração. Irmãos, este ensinamento, nós temos dado a ele o título de A Unidad Comienza en el Coração. Aparentemente, la enseñanza de Pablo Aparentemente, o ensinamento de Pablo Es un tema diferente a este. Es un tema diferente a este. Pero yo considero que no. Mas yo considero que no. Porque él estaba enseñando acerca de algo que debe ocurrir en el corazón de nosotros. Porque él estaba enseñando algo que debe acontecer en nuestro corazón. Amén. E cuando esto ocurre, hay una transformación de todo nuestro ser. Y empezamos nosotros a amarnos. Y nos empezamos a nos amar. Nos empezamos a entendernos. Nos empezamos a nos entender. A acercarnos. A nos aproximar. A tener comunión. A ter comunión. Y eso se llama unidad. Y eso se llama unidad. Y el Señor está indiscutiblemente trabajando Y el Señor está indiscutivelmente trabajando En la restauración de la unidad de la Iglesia en este tiempo. En la restauración de la unidad de la Iglesia en este tiempo. Y esta restauración de la unidad de la Iglesia Não se consegue se Cristo não é restaurado No coração dos homens Cristo quer ser restaurado em nosso coração Não se trata de uma unidade ecumênica De uma unidade institucional Não se trata de uma unidade estruturizada Ou seja, de estruturas Não se trata de uma unidade de estruturas Consensuada De consensos Manipulada pelos homens Como que os homens podem manipular uma unidade? Mediante acordos Acercamientos humanos É aproximação humana Assembleias Não Sino uma unidade mística Uma unidade espiritual Uma unidade espiritual E também prática Amém Porque a igreja Porque a igreja É tanto o corpo místico de Cristo Ela é tanto o corpo místico de Cristo Como o testemunho do Senhor Como o testemunho do Senhor Na cidade onde nós tenhamos nossa residência Na cidade onde nós tenhamos nossa habitação Então isso deve ser uma unidade efetuada Então isso deve ser uma unidade efetuada Fundamentalmente pelo Espírito de Deus Fundamentalmente pelo Espírito de Deus Amém O Senhor não quer um testemunho fraccionado O Senhor não deseja que seu corpo esteja dividido A divisão é um assunto de homens A divisão é um assunto dos homens Vemos em João 17 O que é chamado de oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo Os versículos 20 e 21 Em João 17 Dizem Mas Ele estava orando ao Pai E chega o momento em que ele diz Mas eu não rogo somente por estes Ou seja, pelos seus discípulos Mas sim também por aqueles que hão de crer em mim Pela palavra deles Para que todos sejam um Amém Amém Aqui em Rio Claro Quantas divisões da igreja Há? E essa é uma cidade muito pequena O irmão Luiz Gonzaga me disse Que há pelo menos 200 divisões Irmãos Irmãos O que está dizendo o Senhor? O que está dizendo o Senhor? Para que todos sejam um Para que todos sejam um Como tu, oh Padre Como tu, oh Pai Em mim Em mim E eu em ti E eu em ti Que também eles sejam um em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Amém O mundo deve ver a unidade Então o Senhor em sua oração sacerdotal Está orando pela unidade do seu corpo Mas esta unidade não deve ficar somente no terreno místico E espiritual O Senhor deseja que essa unidade se manifeste publicamente Amém Amém É necessário que o mundo seja testigo ocular É necessário que o mundo seja testigo ocular De que os filhos de Deus permanecem juntos em amor De que os filhos de Deus permanecem juntos em amor Assim como permaneciam os creyentes Depois do derramamento do Espírito Santo Assim como permaneciam os crentes Depois do derramamento do Espírito Santo Em Pentecostes Eu considero que Três mil Se convirtieron no primeiro dia Eu considero que três mil se converteram no primeiro dia Depois diz que cinco mil Depois diz que cinco mil Depois aqueles que o Senhor ia agregando Depois aqueles que o Senhor ia agregando Havia pelo menos dez mil irmãos em Jerusalém Havia pelo menos dez mil irmãos em Jerusalém E todos estavam juntos E todos estavam juntos Amém 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 Às vezes o Senhor Às vezes o Senhor Nos lembra desse dia de Pentecostes Nos dias seguintes Nos dias seguintes Com avivamentos gloriosos Com avivamentos gloriosos Como o avivamento de Gales Ou como na rua Azusa Ou como na rua Azusa em Los Angeles Sim irmão Ustedes conhecem esses avivamentos Vocês conhecem isso? E nesses dias de avivamentos E nesses dias de avivamentos As pessoas vivem Acontecimentos gloriosos As pessoas vivem E se esquecem das misérias diárias da vida E se esquecem das misérias diárias da vida E contemplam Na intimidade do seu coração O poder do amor e da glória de Deus Mas depois isso não continua Seguem as divisões Seguem as divisões Os homens Ainda que sejamos redimidos pelo sangue de Cristo Somos muito mesquinhos E nos apegamos a nossa própria cobiça Sem considerar Que na realidade Deus fez de nós novas criaturas E que viveremos eternamente com o Altíssimo Por toda a eternidade Nós nos apegamos das coisas daqui E isso Nos traz divisões Em o versículo seguinte de João 17, verso 22 Diz a glória que me deste Eu as tenho dado Para que eles sejam um Assim como nós somos um Isso é um pouco misterioso Vamos nos deter pelo menos um instante A considerar essa revelação do Senhor Jesus Cristo Ele recebeu do Pai Eterno a inefável glória Mas ele diz que esta glória Ele compartilhou conosco A fim de que sejamos um Amém É como um antecipação da glória eterna que teremos Para sempre seremos um Ele quer que nós sejamos um desde agora Que contemplemos a glória do Senhor Assim será de importância para Deus a unidade da igreja É muito importante para Deus a unidade da igreja Mas para nós isso não interessa Cada um quer seguir por seu próprio caminho É Cada um quer seguir por seu próprio caminho Amém E é que a unidade do corpo de Cristo Glorifica o Senhor E isso é porque a unidade do corpo de Cristo Glorifica o Senhor E suas fraccionamento E suas divisões Desonram o Senhor A nós não nos interessa Essa desonra E para nós não tem interessado Essa desonra No versículo seguinte Diz No versículo seguinte Versículo 23 diz Eu neles E tu em mim Para que sejam perfeitos na unidade Para que o mundo conheça que tu me enviaste Recalca isso Para que o mundo conheça que tu me enviaste E que os has amado a eles como também a mim me has amado E que tens amado a eles como a mim me tens amado O Senhor nos ama profundamente E não quer que nós estejamos em completa divisão Com dissensões Com dissensões Ele quer que nós nos amemos Que entendamos que temos O mesmo Senhor que nos ama Que nós entendamos que nós temos o mesmo Senhor que nos ama Há uma coisa irmãos Que a unidade da igreja A nós não nos aperfeiçoa Porque a unidade da igreja Porque a unidade da igreja É a manifestação do amor de Deus Entre nós Se tu amas profundamente Se você ama profundamente E se você ama também profundamente Deve haver unidade Isso honra e glorifica o Senhor Amém E o mundo está observando E o mundo está observando E quando o mundo observa esse amor manifestado E quando o mundo observa esse amor manifestado Ele teme E muitos creem E muitos creem Mas quando nos vê nessas brigas e divisões Se burlam E Ele nos zomba Amém Eu lembro que no começo Quando eu começava Eu fui pastor de nome nacional Mas também era gerente de uma oficina do Estado Mas também era gerente de um escritório do Estado E uma vez chegou E uma vez chegou Um engenheiro amigo meu Um engenheiro amigo meu E me disse Olha por que há tantas igrejas E me disse Olha por que há tantas igrejas Aquadrangular Aquadrangular Assembleia de Deus Pentecostais Eu disse Eu não sei Ele falou Você é pastor e não sabe? Eu não o vi na Bíblia Eu não vi isso na Bíblia E eu era pastor E eu era pastor Então eu lhe disse Será um mal necessário Como? Um mal necessário Ele falou É um mal necessário Pensava eu Eu pensava Eu pensava assim Mas hoje vejo a realidade Mas hoje vejo a realidade Isso o Senhor não quer Amém Amém Irmão Irmão Que vergonha Que vergonha Então a unidade de todos os crentes Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Requer a unidade da igreja Como a comunidade de seres humanos que somos Mas seres humanos regenerados Como criaturas celestiales Como criaturas celestiais Se não compreendemos Nós vamos pensar que nossa raiz deve se enterrar nessa terra Mas elas devem se enraizar no reino dos céus Amém E disso nós temos que nos dar conta Então a divisão do cristianismo É um produto do egoísmo Da ambição humana Da falta de centralidade de Cristo Da falta da centralidade de Cristo Como cabeça da igreja Amém Amém Há muitos estudos que falam da centralidade de Cristo E quando nós nos concentramos nessa centralidade Há muitos estudos que falam da unidade de Cristo Isso não é somente um processo externo Isso não é externo Porque é um trabalho do Senhor no íntimo do nosso ser Onde se deve experimentar uma grande transformação espiritual Um crescimento espiritual Um formar-nos a la imagem Um sermos formados a imagem A imagem mesma de Jesus Cristo Então quando este processo Vai em progresso Vai em progresso Vai sendo consolidada a unidade da igreja Amém Quando Cristo Se vai formando Em todos nós Quando Cristo começa a se formar Em todos nós Nós vamos vendo com clareza A unidade da igreja Então os homens começam a observar isso como algo real A unidade da igreja não pode ser algo artificial A unidade da igreja é sobrenatural É revelada A unidade da igreja é integral A unidade da igreja é integral Amém Amém Vocês já ouviram falar do ecumenismo? É falar dos líderes religiosos É unir os líderes religiosos E dizer, vamos fazer Ou seja, há em nós um entendimento Ou seja, como? Há em nós um entendimento Um entendimento Mas artificial Mas artificial Mas cada vez que há essas conversas Mas cada vez que há essas conversas Seguem as barreiras Seguem as divisões Amém Então por cima da barreira Digamos que aqui há uma cerca Um muro Vamos pensar que aqui há um muro Nós damos as mãos, mas por cima do muro Nós dizemos, somos irmãos Mas nós seguimos divididos E essas são as unidades ecumênicas E essas são as unidades ecumênicas Amém Amém Uma só fé Um só espírito Um só batismo Amém Um só governo posto por Deus Uma só congregação Dos santos Amém Isso é o que a palavra diz Na carta de Paulo aos Efésios Na carta de Paulo aos Efésios No capítulo 4 No capítulo 4 Fala acerca disso Fala acerca disso O apóstolo Paulo estava preso em Roma O apóstolo Paulo estava preso em Roma Quando ele escreveu esta carta Quando ele escreveu esta carta E diz em o versículo Vamos ler os versículos 1 e 2 Vamos ler os versículos 1 e 2 Ele diz Eu pois preso no Senhor Os ruego que andeis Como é digno De la vocação Com que fuiste chamado Os rogo que andeis De modo digno Da vocação Que foste chamados Então no versículo 2 Diz como é Essa dignidade Então no versículo 2 Fala como que é Essa dignidade Diz com toda humildade Com toda humildade E mansidão Suportando-vos com paciência Suportando-vos com paciência Uns aos outros Em amor Quando não há humildade Quando não há humildade Não há humildade Não há humildade Amém Amém Se eu me creio superior a ti Se eu penso que sou superior a você Já tenho uma barreira Já tenho uma barreira Entre tu e eu Entre eu e você Todos somos iguais Todos somos iguais Assim aqui na igreja Tengamos uma responsabilidade De governo Assim que na igreja Nós temos uma responsabilidade De governo Mas ainda assim Somos iguais Amém Amém Não te consideres superior A nada Nem por tua posição social Nem por sua posição social Nem por que seas um profissional Nem por questão profissional Nem por que tengas O que chamam Estrato social Nem pelo que você O que consideram de status social Estato social Na igreja Na igreja Não há status Não há status Na igreja Na igreja Não há doutores Aqui todos somos iguais Aqui todos somos iguais Somos filhos de Deus Somos filhos de Deus Amém Amém E quando somos iguais Todos Como todos somos iguais O Senhor está trabalhando em nós E alimentando em nós Essa humildade E essa mansedumbre E essa mansidão Cristo é manso Amém Amém E humilde de coração Então nós não podemos ser superior ao Senhor Nós devemos suportar com paciência uns aos outros E aí começa a unidade Essa humildade e mansidão Não pode acontecer em nós A não ser quando Cristo está sendo formado em seu interior Amém Só assim ele vai conseguir forjando em você o caráter de Cristo Amém Então será fácil para ti Será fácil para ti Será fácil para ti Ver em ti Ver em você O fruto desse cambio O fruto dessa mudança Nós não temos capacidade De uma transformação De um cambio De uma mudança Somente Cristo faz isso em nós Por mais que eu queira Esforçar-me Para transformar-me Para transformar-me Não consigo Todos podemos ver em ti Todos podemos ver em você então Como de ti Como de você Surge um novo homem Uma nova mulher Uma nova mulher Em tua humildade Em tua humildade Amém Amém Glória ao Senhor Amém O caráter de Cristo O caráter de Cristo Irmãos É diferente de nós Ele tem que se formar em nós Devemos pedir Forma-te em mim Senhor Padre Padre Trabalha em mim Até que Seja formado Cristo Em meu interior Pai Trabalhe em mim Até que Cristo Seja formado Em meu interior Amém Quando haja unidade Entre nós Quando haja unidade Entre nós Podemos ajudar A outros Em essa unidade Aí nós podemos ajudar A outros Nessa unidade Mas Cristo quer que a unidade Comece entre nós Glória a Deus Glória a Deus A medida que os filhos de Deus A medida que os filhos de Deus Nos vayamos considerando Iguales Delante de Deus Vamos nos considerando Iguais Diante de Deus E de os homens E diante dos homens Iguales Iguais É quando Damos a oportunidade Ao Senhor De que esse crescimento De que esse crescimento Seja proveitoso Em nós Seja Exitoso Seja Seja perfeito Seja Vitorioso Exato Bem sucedido Isso Bem sucedido Amém O orgulho O orgulho Quantos seremos orgulhosos aqui? Quantos de nós Somos orgulhosos aqui? Me estão dizendo Eu não sou orgulhoso Eu tampouco Eu tampouco É Alguns estão falando Eu não sou orgulhoso Mas o orgulho E a arrogância Mas o orgulho E a arrogância Fazem com que nós Nos consideremos Superiores aos demais irmãos Nos consideramos Mais importantes Mais capazes Mais eruditos Amém E de pronto Consideramos Que temos Um chamado especial De parte de Deus Começamos a considerar Que temos um chamado especial De parte de Deus Glória ao Senhor Cristo Tomou A decisão De humilhar-se Cristo tomou A decisão De humilhar-se Quando tomou A cruz Quando ele tomou A cruz E ele sempre Atuou Quando estava Em seu ministério Terrenal E ele sempre Atuou Quando estava Em seu ministério Terreno Em um cenário Totalmente Hostil Contrário a ele Jamais ele colocou Condições Tudo ele suportou Com o propósito De fazer a vontade De Deus E triunfou Amém Amém Então Sua humildade E submissão Levaram a ele A esse triunfo Amém Amém Nosotros somos Os que colocam Condições ao Senhor Os versículos 3 e 4 Os versículos 3 e 4 De aqui De aí De Efésios 4 De Efésios 4 Diz Solicitos Em guardar A unidade do Espírito Eu rogo-vos Que vocês guardem A unidade do Espírito No vínculo No vínculo da paz Se não há paz Se não há paz Entre os filhos de Deus Entre os filhos de Deus Da vossa vocação Então a unidade da igreja É uma necessidade Para o Senhor Então a unidade da igreja É uma necessidade Para o Senhor E não há unidade entre os filhos de Deus Enquanto não há paz Mas ter esses dons Não nos dá o direito Para Para nos orgulhar deles Amém Amém Os irmãos de Corinto Os irmãos de Corinto Eram irmãos Eram irmãos Eram filhos de Deus Mas eram muito carnais E brigavam entre si Eu falo mais em língua que você Eu falo mais em língua que você Ok Ok O Senhor nos quer capacitar O Senhor nos quer capacitar Amém Amém Nos quer amadurar Ele nos quer amadurecer Que deixemos de ser niños Que deixemos de ser crianças Isso é um trabalho contínuo É um trabalho contínuo Um trabalho atual Um trabalho atual Urgente Urgente Importante Importante Isso é um trabalho Que não admite trégua Esse é um trabalho Onde não há trégua Amém Amém Não é somente quando estamos aqui na reunião Não é somente quando estamos aqui na reunião Ainda que salgamos para a casa Ainda que voltemos para a casa Amanhã quando estejamos no trabalho O Senhor quer trabalhar no seu trabalho Amém Amém Formando-se em ti todos os dias Amém Amém Claro O Senhor coloca servos Com um chamado específico Claro O Senhor coloca servos Com um chamado específico Para que realizem Digamos A parte pedagógica Para que realizem Claro A parte pedagógica Aqui deve haver maestros Aqui deve haver mestres Que tenham essa responsabilidade Que tenham essa responsabilidade Para essa É como uma preparação didática É como uma preparação didática Mas essa preparação didática Deve levar à prática Amém Amém Esse é o crescimento espiritual Que obra o Senhor Dentro de nós Esse é o crescimento espiritual Que o Senhor trabalha dentro de nós Com um conhecimento Que estamos recebendo Com um conhecimento Que estamos recebendo Que estamos recebendo Da parte dos ministros Especializados Para isso E a revelação Da parte de Deus E a revelação Da parte de Deus Mas os mesmos mestres Devem se considerar Iguais aos irmãos Amém Dizem os versículos 11 e 12 Dizem então Versículo 11 e 12 Dizem E ele mesmo Ou seja O Senhor Jesus Cristo Constituiu uns apóstolos A outros profetas A outros evangelistas A outros pastores e mestres A fim de aperfeiçoar os santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Amém Isso Deve Seguir vigente Porque Há algumas pessoas Dizem que já não há apóstolos Dizem que já não existe mais apóstolos Vocês têm ouvido? Não, isso é para todos os tempos Neste tempo deve haver apóstolos Neste tempo deve haver apóstolos Evangelistas Evangelistas Profetas Profetas Pastores e mestres Pastores e mestres Porque sigam chegando pessoas Porque tem chegado pessoas Que necessitam ser instruídas No conhecimento de Cristo Amém Amém Diante de nós há uma grande responsabilidade Não somente nos é necessário conhecer a palavra de Deus Mas colocá-la em prática na nossa vida diária Em íntima comunhão com o Espírito Santo Amém E é nosso dever buscar edificar com excelência A unidade do corpo de Cristo Conjuntamente com o Senhor E o versículo 13 diz Ou seja, até quando vai durar este trabalho? Diz Até que todos cheguemos à unidade da fé E do conhecimento do Filho de Deus A medida do varão perfeito A medida da estatura da plenitude de Cristo Ou seja, este é um trabalho Que terminará Quando o Senhor venha E nos leve Até o último instante Temos que realizar este trabalho Temos que realizar este trabalho Amém Amém Bom Outro aspecto importante Para a unidade da igreja É a unidade Em o lugar De os crentes Outro aspecto importante Na unidade da igreja No lar Dos crentes Porque a unidade no lar É repercutida em unidade na igreja Unidade entre o esposo e a esposa Porque a palavra diz que a unidade entre o esposo e a esposa É análoga É análoga Parecida Parecida A unidade parecida Entre Cristo e a igreja É uma coisa misteriosa Mas é uma verdade É uma coisa misteriosa Mas é uma verdade E nós podemos ler em Efésios 5 Podemos ler os versículos 22 a 24 Diz As casadas estes sujeitas a seus próprios maridos Como ao Senhor Amém Amém Allá Em Bogotá Muitas Irmanas Ah Em Bogotá Muitas irmãs Às vezes Noivas Às vezes Noivas ou novas 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 Me perguntam Por que se ponem velos As irmãs E elas perguntam Por que as irmãs usam velos Então Eu não acho Porque A coisa é um pouco Reveladora Então Eu Eu não acho Que a coisa Então Eu não consigo explicar bem Porque isso Não é uma imposição do homem Não é uma imposição religiosa É algo que Deus te revela Amém Amém Cristo se sujeitou ao Padre Cristo se sujeitou ao Pai E nós como homens Nos sujeitamos a Cristo E nós como homens Nos sujeitamos a Cristo E da mesma maneira A mulher se sujeita Ao marido E da mesma maneira A mulher se sujeita Ao marido Ao homem Então Eu lhe pergunto Tu estás sujeita A teu esposo Então eu pergunto Você está sujeita A seu esposo E elas dizem sim Então Demonstra-lo Poniendo-te o velho Demonstra Impondo-te o velho Ah Agora sim Entendo Mas se você não está Submissão Tira o velho Porque seria uma mentirosa Porque é uma mentirosa Então Amém Amém Você não se sujeita a ninguém Você não se sujeita a ninguém Tire esse velho Porque pôr o velho Seria um ato religioso Seria só um ato religioso Somente Amém Amém Deus estabeleceu isso Deus estabeleceu isso A mulher se sujeita Ao marido A mulher se sujeita Ao marido E receberá Muita bendição E receberá Muita bênção Quere ser feliz Quere ser feliz Sujeita-te a teu marido Se sujeita Ao seu marido Amém Então diz Porque o marido É a cabeça da mulher E diz aqui Porque o marido É a cabeça da mulher Assim como Cristo É a cabeça da igreja A qual é o seu corpo E ele é o seu salvador Vejam irmãos A igreja é o corpo de Cristo E Cristo deseja que seu corpo esteja unido Amém Amém Assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as casadas Estão a seus maridos Assim também as casadas Estejam seus maridos Em tudo Sim Uma irmã Nesses dias Nos contava Estava nos contando Que no Rio de Janeiro Ela ia casar Uma pareja Uma Uma pareja Uma menina Não Uma Uma muchacha Uma muchacha E um Ah ia casar uma 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 menina Com um Menino Com um menino Então o irmão Perguntou A ela Fulana Fulana Promete ser fiel Você promete ser fiel A fulano A fulano Sim Sim E se E se sujeitar a ele Na enfermidade Na Enfermidade Na Na pobreza Na pobreza Na riqueza Na riqueza Em tudo Em tudo Aí ela falou Depende Isso Ela não gostou Muito Aqui não diz assim Glória a Deus Amém Para que haja unidade Na igreja Para que haja unidade Na igreja Os filhos de Deus Devem se sujeitar a Cristo E considerá-lo Sua cabeça Toda outra cabeça Toda outra cabeça São de intrusos São de intrusos São de salteadores São de salteadores São de ladrones São de ladrões A única cabeça Nuestra A única cabeça Nossa É Cristo Amém Amém 25 a 27 Diz Maridos Amar Vossas mulheres Assim como Cristo Amou a igreja E se entregou a si mesmo Por ela E está dizendo Irmã Se sujeita A os maridos Que eles vão amar Que eles vão amar vocês Como Cristo Amou a igreja E se entregou Por ela Dando sua vida Dando sua própria vida Amém Amém Não depende Que o marido Ame a sua esposa Como Não depende Não é depende Não é depende Mas Mas o marido Deve amar A esposa O Senhor O Senhor Diz assim Para santificar-la Havendo-la purificado Em lavamento Por a palavra Para santificar-la Havendo-a purificado Pela lavagem de água Da palavra A fim de apresentar-se A si mesmo A fim de apresentar-se A si mesmo A uma igreja gloriosa A uma igreja gloriosa Que não tivesse mancha Nem ruga Nem coisa semelhante Nem coisa semelhante Senão Que fosse santa E sem mancha Então resumindo Então resumindo No lar A esposa deve se submeter E respeitar a autoridade De seu esposo E respeitar a autoridade De seu esposo Depender dele em tudo Mas o esposo deve amar A sua esposa Com o mesmo amor Emanado de Deus Com o mesmo amor Que emana de Deus Amém A mulher tem um caráter Diferente do homem Amém Porque o homem Foi criado Diretamente por Deus Mas a mulher não A mulher foi tirada do homem De um ser que já tinha sentimentos Amém Amém Então a mulher é mais sentimental Ainda que o homem Você tem que entendê-la E amá-la como elas são São um pouco de mistério Mas tem que amar mesmo assim Glória ao Senhor Glória ao Senhor Amém 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 Hoje na igreja se está refletindo Hoje na igreja se está refletindo Essa situação que vive o mundo Essa situação que vive o mundo Porque Na sociedade atual Os papéis Ou seja, os roles Porque na sociedade atual Os papéis Ou as funções Entre os esposos Entre os esposos De alguma maneira Estão invertidos De alguma maneira Estão invertidos Trastocados Trocados Mudados E isso está Afecta e repercute Na vida prática Na unidade do corpo de Cristo Na unidade do corpo de Cristo Sim E ela diz Eu também mando Porque eu também trabalho E pago Amém Mas isso resulta Que se o Senhor Concede que você trabalhe Mas se o Senhor Concede que você trabalhe Você não deve considerar Seu dinheiro independente Do seu esposo Senão um só Um só tesouro na igreja Uma só unidade Um só espírito Amém Não fazer divisões Não fazer divisões Isso é o mundo No mundo No mundo é assim E está levando Alguns ao fracasso Então quando a mulher Se submete a seu esposo Em tudo E o esposo ama Também a sua mulher Como Cristo Amou a sua igreja Aí um perfeito equilíbrio Porque se vive A ordem Estabelecida por Deus Porque se vive A ordem Estabelecida por Deus Amém E há unidade Há unidade Então dessa maneira Não há nenhum colapso Não há nenhum problema Amém Glória a Deus Então como Vocês sabem Que uma balança Tem dois platinhos Você sabe que uma balança Tem dois pratos Amém De um lado A mulher se submetendo De outro lado O marido amando De outro lado O marido amando Deve ser igual E assim Deve ser igual Submetimento Submissão E amor Amém Amém Assim É simples E aqui não se está falando De igualdade de gêneros E aqui não se está falando De igualdade de gênero Sim Mas sim que o Senhor Ama a sua igreja Sim Mas sim que o Senhor Ama a sua igreja E deu sua vida por ela E a igreja Deve someter-se a seu Senhor E a igreja Se submete ao seu Senhor O Senhorio de Cristo Deve ser restabelecido Totalmente na igreja O Senhorio de Cristo Deve ser restabelecido Totalmente na igreja De quem não se submete A vontade do Senhor É como uma esposa Que não se submete A vontade do seu marido É como uma esposa Que não se submete A vontade do seu marido Então aí as coisas Andam muito mal Amém Amém Se lembra que dizíamos A noite que o Senhor Está por fora Está do lado de fora Da cristandade Então ele está Chamando as pessoas A ver quem deseja Fazer sua vontade Amém A isso nós já temos chegado Amém Ele está Ele está batendo E dizendo Se alguém ouve minha voz Se alguém Me abre a sua porta Aí entrarei Esse é o trabalho Do Senhor agora É uma vergonha Amém Amém E isso ocorre Porque a igreja Não se está Submetendo a vontade E isso ocorre Porque a igreja Não está se submetendo A vontade De Cristo Se não que Cada um Quer colocar Seu próprio pensamento E caminhar Por esse pensamento E deixar Que a vontade Do Senhor Se vaya esfumando E deixar Que a vontade Do Senhor Vai se esvaecendo Neste momento Irmãos Na igreja Há muitos senhores Aqui no Brasil Não tem muitos senhores Na igreja Há muitos senhores Às vezes São parecidos A esses senhores Feudais Às vezes Eles se parecem Com senhores Feudais Senhores Da indústria Da religião Senhores Da indústria Da religião E seus feudos Abundam Agora E seus feudos Agora abundam São feudos Familiares São feudos Familiares Aí não reina Não reina Amém Ele não reina Por outro lado É verdade Que a unidade Do corpo de Cristo É um mistério Que a unidade Do corpo de Cristo É um mistério Por isso O corpo de Cristo Se chama Místico Por isso O corpo de Cristo É chamado De místico Porque tem algo De misterioso E deve ser revelado Em nós Digamos ao Senhor Revela-me A unidade do teu corpo Eu não quero estar Eu não quero estar A margem Dessa unidade Eu quero trabalhar Contigo Por essa unidade O Senhor está Trabalhando Nessa unidade O mundo deve ver Aos filhos de Deus Unidos Amando-se Como Ali em Jerusalém Nos dias de Pentecostes Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Claro A unidade de Cristo Tinha muitos Opositores Claro A unidade de Cristo Tinha muitos Opositores Porque há muitos Interesses criados Porque há muitos Interesses criados A unidade de Cristo A unidade de Cristo Provoca conflitos A muitas pessoas Provoca conflitos A muitas pessoas E ao reino das tinieblas E ao reino das tinieblas E ao reino das trevas Satanás tem muitos agentes Que estão merodeando Ao redor da terra Estão andando Ao redor da terra Trabalhando contra A unidade do corpo Trabalhando contra A unidade do corpo De Cristo E esses poderes Malignos São considerados Seres Perfeitamente Reais São considerados Seres Perfeitamente Reais Pelo autor Da Bíblia Nossa luta Não é contra o sangue A carne Diz a palavra Amém Vocês podem ver Bem claro Em Efésios 6.12 Nós não precisamos Lê-lo Todos nós conhecemos Esse texto Então em parte Em nós deve haver Claridade Clareza Que é parte De as escrituras Que é parte Da escritura Essa revelação Amém Em o campo Do cristianismo No campo Do cristianismo Há muitas Estruturas Sincretistas Há muitas Estruturas Sincréticas Sincretistas Que propõem As interesses De profunda Inclinação Terrenal Que propõem Fazer Interesses De profunda Inclinação Terrenal De homens E por isso Que a igreja Ha falhado E por isso Que a igreja Tem falhado Em reunir A seus filhos Em reunir Seus filhos Em torno De uma unidade Prática Em torno De uma unidade Prática Buscando A unidade Na cabeça Que é o corpo De Cristo Buscando a unidade Na cabeça Que é o corpo De Cristo Amém Amém Quando o Senhor Sacou Quando o Senhor Tirou Um pequeno Remanente Um pequeno Remanescente Do catolicismo Romano Do catolicismo Romano Desafortunadamente De modo Desafortunado Eles trajeram E ele os trouxe Muito dessa Estrutura Eles trouxeram Muito dessa Estrutura E isso E isso Foi contrário Foi contrário A vontade De Deus Para a unidade Para a unidade Do corpo De Cristo Glória Ao Senhor A unidade Do corpo De Cristo A unidade Do corpo De Cristo É em torno Del reino De los cielos É em torno Do reino Dos céus Amém Amém Devemos De compreender De buscar Saber Que é o reino Dos cielos Devemos Compreender Buscar Saber O que é O reino Dos céus O reino O reino Se chama Jesus Cristo Nós Pertencemos A esse reino Amados irmãos Amém Donde o reino O reino Jesus Cristo Ali reina A unidade A unidade Em amor A justiça E o Senhor Quere que a igreja Vuelva E o Senhor Quere que a igreja Volte A esses lugares Celestiais Donde seamos Todos iguais Aonde seamos Todos iguais Humildes Submetidos Submissos Amém A essa cabeça E entre nós O Senhor Quere que Nosotros Nos sometamos Los unos A los otros O Senhor Deseja que Nós nos submetamos Uns aos outros E veja no irmão Uma criatura Uma criatura Feita casa de Deus Feita casa de Deus Tu eres Tu és Morada de mi Senhor Morada do meu Senhor Amém Amém Devo verte Em ti Irmão Devo ver em você Irmão Como uma criatura Nueva Como uma nova criatura Feita casa de Deus Feita casa de Deus E eu sou casa de Deus E eu sou casa de Deus Devo buscar essa unidade E se eu sou casa de Deus Devo buscar essa unidade A casa de Deus Deve constituir-se A casa de Deus Deve se constituir-se Em uma grande unidade Em uma grande Unidade Uma grande unidade Mas quando venga Cristo Mas quando Cristo voltar Vai encontrar Ele vai encontrar Esse problema Esse problema Não vai haver essa unidade Não vai haver essa unidade Então essa unidade Então essa unidade Tem que ser Tem que ser trabalhada No curso De los siglos No curso No decorrer dos séculos Do grande reino milenar Do grande reino milenar Aí vai ser um problema Aí vai ser um problema É melhor buscar Resolver esse problema É melhor buscar resolver Esse problema Enquanto estamos nós Nessa terra Se já há unidade Em meu coração Contigo Contigo Busquemos Busquemos Trabalhar com o Senhor Nessa unidade Aqui em Rio Claro Em Montemor Em Montemor Em todo o Brasil E em Colômbia Em Colômbia Amém Amém Piracicaba Piracicaba ali também Ai glória a Deus Em Campinas Em Campinas Em Campinas Donde mais? Penápolis Penápolis Sim Penápolis Glória ao Senhor Amém Bom irmãos Tem que ser muito ainda Para falar Mas vamos deixar assim Amém Amém Te damos graças Pai Santo Te damos graças Pai Santo Amém Graças por Aver nos concedido Graças por nos Aver concedido Estar com nossos Irmãos Estar com nossos Irmãos Não somente De Rio Claro Não somente De Rio Claro Sino de outras Congregações Vizinhas Graças por Cerrar Senhor Graças por Selar Senhor Nosso ciclo Em este viaje Com Pablo Por Brasil Nesses dias Com Pablo Pelo Brasil Te rogamos que todo Este trabalho Te rogamos que todo Este trabalho Tenha um fruto Eterno Eterno Senhor Que tudo o que Tu nos Tens dado Para transmitir Seja vida Em todos Meus irmãos Graças Graças pela unidade Que o Senhor Está fazendo Entre as igrejas Do Brasil E Colômbia Siga Senhor Nesse propósito Teu Queremos ver Nossos irmãos Do Brasil Em Colômbia E outros irmãos Da Colômbia Aqui no Brasil Para que Tu nos unas Pelo Teu Espírito Em Cristo Com muito amor Amém Muito obrigado Senhor Em nome glorioso De Cristo Jesus Amém 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 Amém